Fala galera, Google Playz aqui com mais um vídeo pra vocês e estamos aqui no Clicker Simulator E hoje galerinha vai ter o sorteio aí dos 30 pets secretos pra vocês Só que eu vou deixar mais pra frente um pouco porque é muitos ganhadores que vai ter Então vai dar um pouco de trabalho né Então antes de eu tá fazendo esse grande sorteio né, que é gigante Vamos tá aqui fazendo algumas evoluções de pets E tá fazendo alguns pets rainbow aqui ó Que eu só tenho um e eu quero fazer mais cara Cadê o meu pet rainbow? Aqui ó Esse pet rainbow aqui ó, eu quero tá fazendo mais dele Então vamos fazer algumas evoluções aqui E se você não for inscrito já vai se inscrevendo, ativando o sininho aí E deixando o seu like E galera se liga nisso aqui ó O jogo vai atualizar Então se você quiser tentar no caso aí a sorte Se você conseguir chegar nesse mundo porque ele tá bem caro né E tentar pegar aqui ó Esse pet secreto aqui ó, se você quiser tentar pegar até sumir né Ah não Ou não, buguei galera Não é nesse egg não, buguei galera ó É no egg do evento, cadê o egg do evento? Ah sim, nesse mundo aqui não tem É sim Nesse mundo aqui não tem galera Mas o egg do evento ele vai sair hoje Então se você quiser pegar aqui algum pet desse da Aurora aqui ó Tentar pegar você tem mais algumas horas aí Pra tentar pegar Belezinha? Só que é interessante isso aqui Porque ele não tá aqui nesse mundo ó O egg do evento Muito interessante né Ele tá no... Mas no outro mundo ali ele tá ó Vocês vão ver aqui Opa Oxi Peguei um pet aqui Beleza, vamos fazer logo essas evoluções Sem enrolação, sem delongas né Vamos embora aqui ó Como é que tá meu inventário hoje? Eu tenho aqui 3 pets rainbow Opa, tem mais 2 aqui ó Já dá pra fazer um craft E tenho aqui 4 gold, é isso Beleza, deixa eu ver Mais 3 gold aqui ó E temos aqui bastante pet shiny 21 pet shiny Então, vamos tá evoluindo esses pets pra gold aqui ó Esse shiny Beleza Só bora Pronto, mais um Opa, mais outro e GG Pronto, deixa eu ver aqui agora com quantos gold Eu fiquei 3, 7, 10 10 e 14 14 pets golden Vamos ver aqui O que dá pra fazer com 14 pets golden Vamos vir aqui na máquina Cadê aqui ó Pronto, vamos vir logo aqui ó E já vou fazer aqui Meu pet rainbow né cara Que eu quero fazer esse pet aqui Que ele é muito, muito forte Então só bora aqui ó Olha que efeito da hora aqui ó Ficou em mim Top demais Você tá... Opa Que isso, olha o petzão aqui Top, top, top E também aqui ó Como vocês podem ver aqui na minha mochila Eu preciso fazer mais um aqui ó Ué Ah galera Eu pensei que eu tinha um a menos Mas eu só preciso de um pet aqui no caso né Deixa eu ir pra ele aqui ó Pronto, tô com o meu time aqui ó Full Pet secreto Craftado Beleza Agora É... Ainda sobrou vários pets golden aqui E agora o que é que eu faço com esses pets? Eu vou craftar eles galera ó Vou fazer uns craft aqui ó Beleza Vamos fazer uns craft aqui Vamos fazer uma loucura agora Se liga no que eu vou fazer Só bora, só bora, só bora Deu um Eu acho que dá mais três né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou fazer mais outro É, dá mais dois no caso E vai sobrar dois pets golden Beleza É legal Vamos lá Boa aí, toma Bora, só bora Vou fazer mais um craft E já era aí ó Ou seja, eu tô com três pets No caso aí É... De sobra Já tá de sobra aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pronto, deixa eu ver aqui É galera ó Já fiquei aqui com dois pets de sobra Só que eu tenho que fazer aqui Alguns aqui ó Rainbow aqui ó Que eu não tenho Então eu vou colocar na máquina aqui cara Vou colocar na máquina aqui ó Deixa eu fazer aqui Deixa eu ver o que é que dá pra mim fazer É... Vou colocar Vou colocar de um em um galera E vai demorar um pouco pra mim coletar Vai, mas eu vou pegar os pets rainbow Então eu vou converter aqui Beleza, dois dias Vou ter que esperar muito tempo Mas vai valer a pena Vou converter aqui E também vou fazer mais outro Cadê? Pera aí, deixa eu ver aqui cara Não posso fazer Uma cagada dessa Ah, tem mais um aqui Dá pra me fazer mais um Beleza Não vamos se exaltar nesse momento né Vamos fazer mais um aqui ó Pronto E aqui daqui a três dias No caso ó Um dia e vinte e três horas e cinquenta e nove minutos Eu vou tá coletando aqui Três pets rainbow Que talvez seja até mais forte aí Do que os pets que eu... Novo que vai vir né Porque o jogo vai atualizar hoje Então galera Vamos farmar Vamos ficar forte aqui Pra tá pegando os novos pets secretos Belezinha? Então vamos embora aí Vocês aí que querem sorteio Já vão deixando seu like Belezinha? Porque tá muito incrível Incrível mesmo Ficou Foi o meu aqui Meu time ó De pets aqui ó Parasita Cara Olha pra isso Olha pra isso galera Ó Demais Ficou demais galera Ó Ó pra isso Que é isso Ficou topzera Ó o tanto de pets aqui Que é isso Top demais E uma coisa que eu percebi galera É que Eles fizeram o que eu falei Eles fizeram o que eu falei Eu não sei se vocês já assistiram meus vídeos anteriores Mas eu disse que A frente desse pet aqui ó Essa parte aqui da frente ó Que tá virada pra mim agora Ela tava ao contrário A parte que tava virada pra frente Era essa daqui ó Era essa Eu acho que era um bug ó Esse pet aqui Essa frente do pet Era essa E as costas ficavam isso aqui Eu achei até estranho E eu comentei num vídeo Que eles deveriam colocar isso aqui Pra ficar virado pra frente E eles fizeram a mesma coisa que eu falei cara Eles mudaram aqui ó O pet Essa parte aqui tava atrás Eles colocaram pra frente E ficou bem Bem mais bacana Vocês podem até ver meus vídeos anteriores aí Que as thumb que eu fiz aí Tem até um personagem aqui de costa Com essa frente aqui Virada pra cá Dá pra perceber aí Tudo que eu fiz Eu coloquei ele de frente Já parece que já tava imaginando né Mas beleza Vamos aqui pro sorteio né Então só bora Já vou vir aqui pro site Então já volta aqui Belezinha E já estamos aqui no sorteio E galerinha Teve aqui ó Como vocês podem ver 4.728 comentários E como vai ser muito ganhador Eu não sei aqui O que é que vai acontecer Nesse sorteio aqui Mas lembrando Uma pessoa não pode ganhar duas vezes Num caso aqui Se uma pessoa ganhar Duas vezes Aparecer o nome de uma pessoa Eu vou substituir Belezinha Vou colocar pra ele ganhar Só uma vez Então só bora aqui ó Teve bastante comentário aqui ó Hashtag sorteio Quero muito Nossa Será que eu ganho sorteio Talvez né Oi Gugu Vim aqui pelo pet E não vou desistir ó Colocou aqui Top galera Top Não ficou top aqui ó Deixa eu ver mais Deixa eu ver mais aqui ó Hashtag sorteio Boa sorte para mim Nossa galera Que tal hora isso aqui cara ó Ai Gugu Beleza Beleza Oi Gugu me dá pet Por favor Perdi minha conta Hashtag sorteio E tal Oi Gugu me dá pet Sorteio A mesma pessoa no caso E esse aqui ó Se eu não me engano Ele já ganhou uma vez aqui ó Será que ele vai ganhar de novo? Veremos né Vamos lá galera Já vou começar aqui Vamos vir aqui em opções Vamos colocar aqui em 10 ganhadores 10 não é 15 né 15 ganhadores E vou colocar aqui ó 3 suplentes Esse suplente vai ficar como substituto Ou seja que se tiver alguns comentários aqui Irregulares Que não dá pra Pegar o nick Ou seja um comentário qualquer Eu vou substituir E eu vou substituir pelo primeiro aqui No caso tem 3 suplentes O primeiro nome que aparecer É o que eu vou substituir Então só bora aqui 5 segundinhos Vamos confirmar aqui E vamos ver o que vai acontecer aqui Porque é muito ganhador cara ó Bora 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 5 4 3 2 1 E vai Deixa eu ver aqui se ganhou a mesma pessoa duas vezes ó Deixa eu ver É ganharam pessoas diferentes Deixa eu ver É Esse aqui ganhou uma vez Esse aqui Deixa eu ver aqui direitinho Deixa eu ver direitinho Lucas Leonardo Beleza galera Eu acho que ninguém ganhou aqui ó Duas vezes Ou seja Tá tudo em ordem Agora vamos ver Se tiver Se tá tudo ok né Vamos lá aqui ó Hashtag sorteio Benjamim 10 bilhões Beleza aqui Aqui é o nick dele Vou tá adicionando Vamos ver aqui Lucas Aqui também ó Certinho ó Lucas Aqui é o nick Top Renan Aqui Youtube Vamos ver aqui Hashtag sorteio Renan Aqui ó Tá aqui Tomara que eu ganhe Você ganhou cara Parabéns Vamos ver aqui Leonardo Dantas Hashtag sorteio Nick Leonardo Beleza Vou adicionar também Vamos ver aqui ó Jeff Victor Zumbão Zumbão né No caso Vamos lá aqui ó Hashtag sorteio Jefferson Ou seja aí ó É parecido com o Jeff Blocks Mas beleza Pra quem não sabe O nome do Jeff Do O canal do Jeff né O nome dele é Jefferson Então é parecido Cara E tem dois F's Olha que interessante Vamos lá Vamos lá Rian Free Fire Eu acho UFF Bora lá Hashtag sorteio O nick tá aqui MR Now Sou Pro Beleza Iago Gamer Deixa eu ver se tá certo Hashtag Otagara Sou muito seu fã Ah aqui é o nick no caso ó Otagara ó Sou muito fã Valeu mani Tamo junto É não sei aqui Vamos ver se não sei ganhou né Ó nick Sou hashtag sorteio Nick M4 Ah 1S Beleza Top Coringa Vamos ver se o Coringa ganhou aqui Tá tudo certo Nick Code É o nick do cara ó Code Poxa é um código de alguma coisa aí Vou colocar pra ver se eu ganho Robux Zoeira Vamos lá Lucas Campagna Vamos ver aqui Hashtag sorteio Nick E E pra quem não ganhou galera ó Pra quem não ganhou Não fique triste Que Cês comentem mais aí Poxa Gugu Não ganhei Me dá mais alguma Alguma oportunidade Alguma chance Que eu vou tá pensando Em fazer coisas maiores aí Num caso Sorteio maiores Posso tá pensando em abrir meu servidor Pra Num caso Vocês entrarem E eu tá doando pet Então não fiquem triste Apenas comentem bastante aí Que Eu quero ver o que é que vocês vão falar Pra mim tá fazendo aí Alguma coisa insana Belezinha Mas vamos lá Vitor Caminhão Mineiro Caminhão Caminhoneiro Ah beleza Eu falei Caminhão Mineiro Mas ó Vitor Caminhão Oxi Mineiro É Caminhão Mineiro Vamos ver se tá certo aqui ó Hashtag sorteio Nick Vitor FF Mal FF Beleza Edvaldo Araújo Deixa eu ver Nick sorteio O nick do cara aqui ó SSJ Ele Acho que quando ele foi colocar o nick Colocava que já existia Ele se afobou logo aqui Já colocou de todo jeito ó Clicou de todo jeito Eu quero ver no i Beleza Aqui ó Nicholas Geiro 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 Mateus Ó o nick do cara ó Mateus BB 78 Será que ele tá assistindo BBB cara? Não sei né Vamos lá Cassiane Cristofoli Beleza Deixa eu ver aqui se tá certo Ah galera ó Esse aqui eu já vou ter que substituir ó Hashtag Sorteio Só que Ela não colocou o nick no Roblox É por isso que eu digo ó Vou ter que substituir um né Mas beleza Vamos lá E tem o último aqui ó Como vocês podem ver que é Rafael Meir Meir Cairis Deixa eu ver aqui se tá tudo certo Hashtag Sorteio Nick Rafael aqui é tudo certo Eu assisto desde o seu primeiro vídeo Nossa Chega doer o coração aqui Quase que eu choro cara Valeu Rafael Tamo junto maninho Vamos lá Então eu vou ter que substituir E como eu Eu falei né Eu vou substituir pelo primeiro nome aqui Só que eu vou fazer melhor Eu vou colocar os três suplentes que eu coloquei ó Que é no caso de alguma coisa ter errado É Eu vou colocar os três aqui pra ganhar também Vamos ver aqui quem ganhou aqui também Vamos lá Vai ter 17 17 17 É 17 ganhadores galera Olha pra isso Vamos lá Dark Black 1, 2, 3 Deixa eu ver aqui Hashtag sorteio Dark Tudo certo Vamos ver aqui Silvana Beleza É Meu nick Pronto Tudo certo aqui E vamos ver aqui Dragon Gamer Dragon Gamer Hashtag sorteio Mano Amo seu canal E assisto todos os seus vídeos De clique simulero Espero que eu ganhe Sorte É Nick Dragon Gamer NGC Boa maninho Top de zera demais Valeu Tamo junto E você ganhou Você teve sorte aí Realmente Então é isso aí galerinha Teve 17 ganhadores E eu vou tá adicionando Todo mundo aqui E se você ainda não for inscrito Já vai se inscrevendo aí Pra tá participando de sorteio Conteúdo muito top E lembrando galera Quem ganhou aqui ó Eu vou tá adicionando Então Vocês vão entrar no meu Serve privado Que vai tá liberado Pra quem eu adicionar E aí Vocês vão vir lá E eu vou dar os patch E GG Valeu É nóis Tamo junto Valeu Opa Pera aí Pera aí É nóis galerinha Tamo junto Valeu Até a próxima É nóis E comentem bastante aí O que é que vocês esperam aí Que eu faça Nas próximas vezes Porque Esse sorteio aqui Foi gigantesco E vai dar muito trabalho Eu tá adicionando todo mundo Mas Eu posso fazer até maior Porque Isso É Uma coisa muito interessante Tá ajudando todos vocês aí Então comentem Se vocês querem mais sorteio Se você não ganhou Você não fique triste Que você vai ter muita oportunidade Então é nóis Tamo junto Valeu E fui Tchau Tchau Tchau